E Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Buu. E hoje nós estamos jogando Among Us, é um jogo bem de uma nave, né? E quem quer achar o impostor, já vi dizer bastante desse jogo e tal. E hoje nós estamos trazendo ele pra vocês, já tá tudo escuro, não sei porquê, mas tá. Então vamos pedir o like no vídeo. E é isso. Então vamos colocar no online, colocar o nosso nome, apagar esse aqui, caramba. Colocar o Buu, só de quebra? Vamos trocar o servidor. Sem querer eu cliquei no verde, mas tá suave. Vamos ver o que nós vamos ter que trocar de personagem. Colocar um chapéu muito orgulhoso. Quem mais? Mas quem tem... Então, tá em inglês? Não, não pode... Ah, não sei. Toma que isso é em português, né? E aí, que demora pra começar. Então tá. Quem será que é o impostor? Será que é eu? Ih, não é eu. Que bom. Então tá, então vamos dar uma volta aqui pela região. Vamos pegar a minha missão aparecer pra mim, né? Não posso fazer nada de estranho, que não os caras vão... Achar que eu que sou... O... 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 O fio dão, sabe? Então vai. Que que é esse botão aqui? Não, não vou apertar não, porque... Ai, que susto. Corre, bordo. Corre. Ixi. Eita. Tá, o branco vai falar, vai. Deixa ele ver quem. O vermelho, então, nossa, o rosto não é de boa. Nossa, eu pensei que alguém tinha colocado vermelho. Ok? Tá, foi ninguém. Vamos dar a volta. Vou botar ninguém, né? Porque... Vamos ver que alguém volta em mim, mano? Não sei o que que é isso. Tá. Vamos pegar aqui e ver quem foi o vilão. Né? Tá, né? Quem foi vai... Eu vou mostrar por aqui embaixo. Eu botei em ninguém, porque eu não sei quem foi. Já sei. Vamos andar... Juntos. E já era. Vamos ver. Só vai, só vai. Quer saber? Eu vou botar no branco. Eu sou do mundo falando que é o branco, então eu vou botar no branco. Não, não vou botar no branco. Qual que é o nome do branco? Sei lá como se faz isso, mas... Aqui. Vai. Vai logo, velho. Começa, mano. Os queridos estão me seguindo que é o vilão. Ninguém. Então vamos deixar no like aí. Que vocês... Que é novo. Vamos se inscrever na live, por favor. Não sei se botar de mim. Quem foi o vilão? Tá bom. Então é o inventor com nós. Pronto. 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 Eu tô com medo de alguém vir atrás de mim, velho. Medo que dá. Calma aí, velho. Aqui não foi, ó. Fica aqui, aqui e aqui. Ok, tem que ser completo. Ai, verde, não faz isso. O verde é vilão. É o verde? É o verde, velho. Não, é o verde. Não tem que ser isso, não. Fiz errado, né? Mano, é o verde, velho. Mas eu vou escrever aqui. É o verde. O verde é o verde. Verde é escuro. Verde é escuro. Eu não sei se quer ver a volta, hein? Tá, então eu vou... Cadê o verde é escuro? Eu vejo que eu vou fazer. Vou botar esse cair aqui. Claro. Esse cair aqui. Eu vou... É o verde. Caralho, já foi. Então vai. Estava vendo. Ih! Tadinho do cara. E agora ele não vai poder jogar Porque ele não foi o que eu falo Tá, gente Onde é isso? É difícil jogar pelo celular esse negócio Ai, meu Deus Eu não sei jogar isso pelo celular Acho que até para o conteúdo é mais fácil O celular não dá, velho Para jogar isso, mano É difícil controlar o boneco, velho Ai, caramba Desce Desce, bicho burro Ih, mas eu vou contar desse nome Ai, caramba Desce Pô, o negócio aqui O caramba não tá vendo Eita, eu reportei É o preto É o que eu quero saber É o que eu quero saber brisk vittinho 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 É o preto, 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 eu tô falando que é eu. Pra quem entende esse jogo, esse jogo aqui é um jogo que você tem que procurar o assassino, sabe? Ele fica matando uma pessoa na nave, aí não pode missão e tal. E que você colocar a pessoa errada, essa pessoa que você colocou errada, ela sai da nave, sabe? Que? Qual é o outro em mim? Mas não fui eu. Não era eu. É o preto ou é o rosa? É o preto ou é o rosa? É o único que tem também, né? Esse rosa tá muito estranho, velho. Eu vou fazer o parágrafo pra pôr. É o rosa. É o rosa. Nossa, é o rosa ou é o preto? Nossa, velho, tá ficando muito com o preto. Estou ficando muito com o preto ou o rosa? Não, não. Não. Falei. Eu falei. Falei. Falei que é o preto. Falei que é o preto. Agora vai ser eu. Toma aí que não. Nossa, a cor eu vou colocar logo um... Um verde, né? Não, o verde é mais bonito. Ah, qualquer cor, tá bom? Tem um verde é amarelo, tem um verde é amarelo mesmo. Shhh. Nossa, eu pensei que ele é um... Nossa. Ai, que medo. Vamos fazer a expressão, né? Aqui não é eu. Que bom que não é eu. Mentira, deve ser legal. Você faz todo mundo sair da partida sem o ativo. Ele nem tão... Fazendo nada. Não é eu. Sem o ativo. Aí... Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu estou tranquila lá, porque eu quero que eu estou tranquila. Ai, que medo, véi. Pessoa que eu botei em mim. Ah, não, mano. O cara voltou em mim. O cara voltou em mim, mano. Sorte que ninguém mais voltou em mim, não sei. O cara voltou em mim, não sei. O cara voltou em mim, não sei. O cara voltou em mim. O cara voltou em mim. Seja voltado. O cara voltou em mim. De novo essa missão, mano. Então deixe logo o like. Se inscreve logo aqui no canal. Que eu sei que vocês conseguem bater nessa beca de doze espirituais. Vai lá. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um missão que isso. Ai, que medo. Que medo,isiaj, o que medo. Nossa, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. aqui mesmo que tem sete pessoas. Ah, o que eu tava? Será? Nossa, velho. Nossa, mano. Que raiva, velho. E tava só eu. Cara. Os que tem só uma pessoa não dá pra jogar. Que isso? Que isso aqui? Dois impostos. Vou colocar o azulzinho da areia. Ai, ai. Só vai. Só vai que vai dar pra... Vou deixar pra aqui. Tá, vamos entrar em outra partida. Pronto, eu não sei como que sai, velho. Eu não sei como é que... Já vem que eu vou fazer o meu sair. Tô bem. Gente, vou... Tô, deixa o gato. Se inscreve no canal. O que vai ser essa última missão? Eu acho. Não sei. Tera, eu não sei que hoje vai sair episódio de gacha. Nós vamos ainda ver isso. Mas tem que sair hoje, amanhã sai. Pode ficar tranquilo. Vamos entrar no servidor que tem gente. Servidor que tem bastante gente. Calma, eu entrei em um que tem só duas. Não, moral. Não, não, sai. Sai, 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 sai. Ah, não. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Eu vou ter que sair da partida de novo. O que é live game? Ah, não é live game. Olha essa aqui. Isso é tipo... Show. Tá, não tem como eu entrei em nenhum. É isso? Isso, que tem dois impostores. É. Ixi, Maria. Dois impostores é da hora. Vamos com uma corzinha. Ah, eu coloquei logo azul. Só que foi no verde. Sem querer. Uhul, que medo. Não é eu, não é eu, não é eu. Ficar esperto. Ficar esperto com esses caras. Ficar esperto. Que não ficar já era. Ó, quem é que esses caras ali já... Ai, meu Deus do céu. Vou reportar. Vou reportar. Eu não sei... Eu não esqueci. Report. Report. Azul escuro. Azul escuro. Azul escuro. Azul. É o azul. É o azul. É o azul. É o azul, velho. É o azul, mano. É o azul. Por que eu vou ter um azul? Todo mundo vai ter um azul. Quer ver? Quer ver? Ah, moleque! Agora tem só mais um impostor. Aê, ele é só o amarelo. Será que é o amarelo? Será que é o amarelo? Tomare que não. Tomare que não. Tomare que não. Só vai. Eu não sei quem é, mano. Tô com... É o rosa. 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 Não é brincadeira. É o rosa. É o rosa. É o rosa. É o rosa ou é o amarelo? É o rosa. Sai. 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 É o rosa. E aí 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 E aí